Primeiro, você tem que lembrar que isso aqui viviam famílias, em condições extremamente precárias. Elas viviam na lama, com esgoto, céu aberto, com gato de energia, gato de água. Viviam situações subhumanas. Você não acredita que pessoas ainda vivam assim. Então a gente tem que fazer um projeto que desse qualidade de vida, mas que garantisse que essas famílias que moravam aqui, todas elas, continuassem orando. Então o projeto foi feito em função dessas famílias e construído por elas. Nós trouxemos maquete, discutimos o projeto, eles fecharam o projeto conosco. Foi um processo extremamente rico. Então isso aqui é o resultado de um processo que ainda vai continuar, porque ainda tem um pós-ocupação. Teve um trabalho social com essas famílias muito grande, de capacitação, de treinamento. Enfim, eu acho que é um projeto diferenciado por isso. Pelo trabalho que nós construímos com essas famílias de transformação social. E também a questão estética, né? O acabamento, o bom gosto. Eu acho que a estética tem que entender o seguinte, sabe? São famílias pobres, mas que merecem o melhor. Mexem no castigo, então, né? Claro que mexem. E eles viviam aqui numa paisagem que, né? É. É assim, eu diria assim, é singular em Salvador essa paisagem. E garantir que eles continuassem aqui, né? Eles viviam aqui, garantir a permanência deles aqui. Eu acho assim, só o prefeito Assemi Neto, com a sua sensibilidade de justiça social, porque isso aqui é justiça social, é garantir às famílias pobres o morar num espaço digno. Então, e o espaço assim, né? Como você pode ver, a gente não colou um apartamento no outro, ter área, não sufocou, ter área livre o suficiente, tá? Eu acho isso aqui emocionante. Obrigado.